Quando eu recebi o convite, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, que foi algo que você me trouxe uma luz de algo tão... Foi numa conversa corriqueira, mas que teve um efeito tão impactante, assim, na minha vida pessoal, assim, na questão com a minha filha, que era do que a gente tava conversando, mas com os meus pacientes, assim. Porque foram dois termos que você trouxe naquele momento, assim, que aquilo entrou, e eu acho que eu incorporei mesmo, assim, inclusive de ajudar, muitas vezes, assim, outras mães que eu atendo a perceber essa diferença. Olá, gente querida! Mais um episódio do nosso podcast Estrela Guia. Ah, esse lugar que a gente vem pra trazer casos que merecem ser compartilhados. Tanta coisa acontece na vida, e a gente pensa, às vezes, que é um caso isolado, mas aquela história pode falar com você de alguma maneira, né? Pode te ensinar, te inspirar, te divertir, por que não? Eu sou Isa Minatel, pedagoga, psicopedagoga, criadora da disciplina do equilíbrio, nem autoritarismo, nem permissividade. Vamos buscar o equilíbrio, gente? Se não, a gente fica só, ó, de um extremo ao outro. Uma hora super acolhedora, outra hora dando os berros com a criança. Vamos achar o equilíbrio, né? Tão desafiador, mas é possível, né? A gente sempre buscar o equilíbrio. E hoje, tô aqui com uma pessoa muito querida, que eu admiro muito, uma profissional psiquiatra, doutora Paula Benetton. Tudo bem, querida? Tudo bem. Que bom te ver. Primeiro, tudo obrigada pelo convite, né? E tô muito feliz de estar aqui. Que bom! Você conta pra gente quem é você. Bom, meu nome é Paula, né? Eu sou médica psiquiatra, sou mãe de duas meninas, uma de 12 e uma de 9 anos. Sou casada há 24 anos, então tenho um relacionamento longo aí na bagagem. Eu atuo como psiquiatra já há 20 anos. E hoje eu atuo só na clínica privada, assim, mas já trabalhei em todos os serviços de saúde mental impossíveis e imagináveis. Eu fui diretora de um serviço de saúde mental, que é um serviço de referência no Brasil, que é o serviço de saúde doutor Cândido Ferreira, em Campinas. E tenho, se eu pudesse dizer assim, o meu mote, assim, desde quando eu trabalhava nesses serviços e na minha clínica particular, é sempre a questão de buscar junto com o paciente, assim, aquilo que pra ele faz sentido e resgatar um lugar de sujeito reconhecido. Sim, acho que isso é o que mais me encanta no seu trabalho, não ser só aquela coisa técnica de olhar pro corpo apenas, esquecendo da pessoa, né? Mas não tem como... Que habita esse corpo, né? O corpo, ele manifesta o que é a pessoa, né? Assim, não existe uma doença mental que não passe pela história, pela biografia. Eu diria que nem só a mental, viu? Todas. Ó, eu me servi um chazinho e queria te oferecer, você aceita? Com certeza, estou super curiosa com o chá da Lisa. Esse é o chá da IMT, em breve vai estar aí disponível pra todo mundo que quiser, mas por enquanto é só aqui. Só para os convidados especiais. Essa oportunidade. Esse aqui é o Urgrey Unique, que é o chá preto, com bergamota, mexerica, tangerina, sei lá. Cada lugar chama de uma coisa e um toque de coco, que aí é a parte que eu entro na história, é a minha assinatura. Então, se quiser sentir o aroma antes de colocar na sua caneca. Você usa o coco pra deixar mais adocicado? É, pra dar um... Eu achei que ficaria uma boa combinação na minha experiência de tea blender. E depois, validando, foi aprovado. Agora quero depois saber o que você acha. Você usa açúcar ou adoçante? Não. Não? Então, por favor, deixa eu colocar pra você. Tá bem quente, tá? Cuidado. Vamos ver. Já o aroma. Só pega pra mim. Deixa isso aqui. Daqui a pouco a gente tira o... Muito bem! Que bom que você tá aqui, Tintim. Muito obrigado. Bom demais, demais. Antes da gente passar pro cálcio, porque esse espaço é exatamente pra gente compartilhar casos, né? Eu queria entrar no quadro Testando Piadas, porque eu ainda vou ter, né? Um espaço de stand-up comedy. Vou fazer um espetáculo de stand-up. Tenho certeza. E vou contar piada pro povo sobre mãe, sobre filhos, sobre educação. E eu tô aqui testando, né? Se você rir, ela entra pro espetáculo, entendeu? Ok. Se você não gostar, não riu. Fala, risca essa que não deu certo. Vai botando a continha, né? Quantos positivos, quantos negativos, né? Muito bom. Assim, vamos lá. Vamos lá. O menino pede pra mãe, né? Ô mãe, por favor, me dá um dinheiro. Deixa eu dar pra um velhinho que tá gritando ali na rua, pedindo. Tadinho, né? Aí a mãe fala, nossa, gente. Criei um filho tão caridoso, tão bondoso. Que coração bom. Tirou assim, deu 10 reais pro menino, né? Falou, vai lá, meu filho. Faz essa ajuda pro senhorzinho, né? Ele falou, ah, ele vai ficar super feliz, mamãe. Aí ela, mas o que que ele tá gritando? Ele tá gritando, pipoca quentinha. Que bonitinho. Bonitinho? É fofa. É fofa. Essa é fofa. Muito bom, muito bom. Então, essa tá aprovada. Essa vai ser pro público mais infantil que vai estar junto. Vai gostar, assim. Bonitinho, né? Mas é bonitinho, é fofa. E é compreensível, né? É fofa, né? Adoro. Outra. A família tava se mudando de cidade. E aí, tavam discutindo, o pai e a mãe, assim, como é que eles iam fazer pra levar tudo. Tinham dois carros, então, cada um ia ter que ir dirigindo um carro e tal. E aí, o menino tava perto, olhando aquilo e falou, mas e se a gente se perder? Aí, o pai falou, não, a gente vai tomar cuidado, a gente vai, né, meio perto. Um vai mais devagar, esperando o outro e tal. Ele falou assim, mas e se alguém ultrapassar e perder de vista e não se encontrar mais? Aí, o pai falou, não. Então, nesse caso, ele brincou, né? A gente nunca mais vai se ver nessa vida. Aí, o menino, então eu vou com a mamãe. Bonitinho. A sinceridade infantil é linda. O pior é que é tudo caso real, né? Eu imagino, né? Então, eu vou com a mamãe, tipo, se for pra não ver mais alguém nenhuma vez nessa vida... Naquele momento escolheu. Né? Eu prefiro ficar com a mamãe. Bonitinho. Qual que era a idade? Oito anos. Faz sentido. Oito anos. Faz sentido, bonitinho. Já tava ali, né? Meio com medo, meio pensando as possibilidades. Nesse caso, eu vou com a mamãe. Tá certo. Já tem opinião. Muito bom. Muito bom. Adoro. Então, as duas são aprovadas. Vão pro espetáculo. Aprovadíssimas. Adoro. Aprovadíssimas. Muito bom. É bom contar piada pra amiga, né, gente? Se a amiga rir. A amiga não ia dar uma moral. Mas é verdade, né? Meu marido, não. Meu marido, se ele fizer assim, ó. Eu já sei que foi ótima. Foi boa? Maravilhosa. Ele não transparece emoções assim? Não, foi maravilhosa. Tá. Porque ele não acha graça em nada. Se ele fizer... É porque foi ótima. Entendi. Se ela for marromena, ele já vai fazer assim. Eu lembro dele contando a história do padre. A história do padre. Ele terminou a história e não contou o ápice. Foi muito engraçado isso, né? Esse é ele. É uma figura. Amiga querida. Que além de tudo a gente é amiga, né? E você não falou o que você tá fazendo agora. Você tá numa clínica agora. Pode contar pro pessoal, tá? Hoje eu tenho uma clínica, que é uma clínica multiprofissional, que tem diversos profissionais que têm a mesma linha de trabalho, que tem o mesmo interesse em relação à nossa prática, né? Assim, que é não só tratar de doenças, mas também promover a saúde, né? Então, é uma clínica multiprofissional que tem essa pegada da medicina integrativa, funcional, de como que a gente pode auxiliar as pessoas a estarem bem e terem uma melhor performance nas esferas da vida, serem bem assessoradas. Só o nome do espaço já conta isso, né? É verdade. E é legal, assim, que você já esteve lá e você sentiu que também é a energia do equilíbrio, né? Sim, total. Que é isso que você traz. Total. Então, o nome da nossa clínica... Corpo, mente, alma, né? Corpo, mente, alma. O nome da clínica é MedSoul. Medicina da alma, né? É isso. Corpo, mente, alma. Então, a conexão a gente tem também nos propósitos, né? Tem muita coisa que nos une. Bate muito, né? Muito bom, muito bom. Eu lembro quando eu recebi o material da clínica que vocês me mandaram, o press kit lindíssimo, caneca, infusor, chás, adorei. Ah, é verdade. E eu vi corpo, mente e alma. Aí eu voltei os stories que ainda estavam no ar, que eu tinha feito antes de receber nas últimas 24 horas, que estava dizendo que tem o skin care e tem o yoga, que é pra mim, né, o meu soul care, né? Corpo, mente e alma. Aí eu coloquei meu body and mind and soul care. E aí chega o material corpo, mente e alma. Eu falei, caraca, que incrível. Foi muito sincrônico, foi muito legal, eu lembro disso. É muito legal. É muita afinidade, né? A gente vibrando e indo pra uma mesma direção. E atraindo, né? E atraindo isso. A gente acaba atraindo coisas irmãs, assim, né? Muito legal. É isso. Muito bom. É muito bacana. Conta pra gente, que caso você escolheu, dentre tantos, como mãe, como profissional, como pessoa, como mulher, você pode escolher qualquer coisa da sua vida. Mas o que você escolheu pra compartilhar com a gente hoje? Eu escolhi um caso que, quando eu recebi o convite, a primeira coisa que me veio na cabeça foi isso, que foi algo que você me trouxe uma luz de algo tão... Foi numa conversa corriqueira, mas que teve um efeito tão impactante, assim, na minha vida pessoal, assim, na questão com a minha filha, que era do que a gente tava conversando, mas com os meus pacientes, assim. Uau. Porque foram dois termos que você trouxe naquele momento, assim, que aquilo entrou, e eu acho que eu incorporei mesmo, assim, inclusive de ajudar, muitas vezes, assim, outras mães que eu atendo a perceber essa diferença. Conta aí. Posso contar. Pode mandar ver. Quero saber tudo. Quanto cálcio, como é que tava antes, o que que foi isso, essa coisa aí que te fez tanta diferença e como ficou depois? A gente tava conversando, uma conversa totalmente despropositada, na sala de espera lá da clínica, eu, você e a Priscila, e a gente tava conversando sobre a dificuldade das mães modernas, principalmente das mães hiperativas como nós, assim, que tá sempre envolvida em diversos planos, assim, e o quanto que era difícil a gente parar, né, assim, coisas do nosso trabalho, das coisas do dia a dia, às vezes coisas que são do nosso interesse, a gente parar e desacelerar pra dar espaço pras crianças, né, assim, porque de uma certa forma elas demandam. Deixa eu contar pro pessoal que quando você, doutora, psiquiatra, está falando mães hiperativas como nós, você não está fazendo uma figura de linguagem, assim, uma hipérbole, um exagero. É real. Nós somos as três que estavam conversando nessa ocasião. Coincidência, TDAH. Nada coincidência. Exato. As sincronicidades da vida, né? Eu diagnosticada aos quase 40, né, depois eu fiz 40 na sequência, então... Sim. E a gente tava conversando dessas dificuldades, né, então vamos dizer... Fiz 40, eu tô louca, né, eu vou fazer 40 esse ano. Aos quase 40. Aos quase 40. Ah, você não fez ainda? É que eu já atualizo, viro o ano, eu já viro a chave. Amiga, eu espero até o último minuto. Jura? Porque eu vou te dizer, eu tenho uma certa rigidez cognitiva, assim, de mudar. Sabe quando vai mudar o ano? Difícil pra mim. Eu não, eu mudo antes, porque daí eu já sofri. Foi uma ferramenta que você criou, né? É. Igual quando eu vou mudar fisicamente, né? A gente se mudou muitas vezes depois de casado, né? Eu virava antes, a cabeça eu já tinha mudado. Aí eu já ia olhando as coisas de lá, já ficava pesquisando tudo o que tem de bom, não ficava focada no que eu vou perder daqui, sabe? O que eu vou ganhar lá? É estratégia de sobrevivência, né? Tudo é estratégia de sobrevivência. Que foi a razão pela qual eu demorei pra descobrir o TDAH. Ah, eu já tive tantas estratégias, tantos mecanismos ali de ajustes internos que eu não descobri, demorei, né? Não sentia os sintomas. E não, e criar as engenhocas é uma das super especialidades desse tipo de cérebro, né? Então, só vou recolocar, assim. Então, nós estávamos três mais neuroatípicas, né? Conversando das dificuldades de... Neurodiversas. Né? Assim, da gente conseguir conviver. E eu fiz um comentário de que num dia antes, eu tava... A minha filha mais nova, né? Assim, é uma menina muito... Muito tranquila, muito calma, muito pacata, assim. E ela gosta dessa... Da proximidade, né? E eu tinha chegado do trabalho um pouco mais cedo e eu falei assim, o que você quer comer? Ela decidiu o que ela queria comer. E aí, a gente foi fazer juntas, porque ela fez um curso de culinária, ela é super autônoma, a de nove, né? Que grande. E a gente tava lá fazendo as coisas, a gente foi preparar o material dela da escola no dia seguinte. Então, desde a hora que eu cheguei até a hora que a gente foi dormir, eu fiquei colada nela. E antes da gente dormir, ela deitou e ela virou pra mim e falou assim, Ai, mamãe, você não tem tempo pra mim. Falei, Larissa... Oi, né? Tipo... Mas eu fiquei esse tempo todo com você. A gente fez o que você queria, não sei o quê. E aí, você fez uma colocação pra mim despropostada, assim. Ah, mas você tava na função e o que ela queria era fusão. Sabe quando você sente aquele negócio de... Tá, 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 que vai cair em todas as fichas? Oi, eu arrepiei todinha. Fez muito sentido, assim. E aí, naquela hora eu falei, cara, ela tava precisando de outra coisa. Então, de fato, eu estava achando que eu estava dando um tempo de qualidade pra ela, apesar de ser pra ela também, fazendo algo que era função, não era fusão. Ela queria outra coisa. E a partir daí, quando a gente cai o véu, né? Não tem como apertar botão de desver, né? Então, isso começou a operar muito na lógica ali. Porque, claro, assim, a gente escuta isso de uma criança e a gente fala, Meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? E... O que foi bacana, assim, né? Vamos dizer que foi terapêutico pros dois lados, assim. Porque eu sempre tive muita dificuldade com aquela coisa do estar na fusão com a criança pela brincadeira, pelo lúdico, assim. Porque é algo que me traz uma impaciência, né? Assim, eu até começo a brincadeira, mas eu viajo, eu não consigo ficar no mesmo tempo, assim. Tipo assim, e de repente aparecem outras coisas inteiras. Então, é uma coisa que, pra mim, sempre foi uma luta estar ali. Interessante e mais importante, né? Porque, no fim das contas, né, no nosso olhar ocidental, né, capitalista, brincar não é importante. A gente precisa lembrar que é, a gente precisa aprender que é, a gente precisa olhar o mundo sobre a perspectiva da criança. Eu falo de mim também. Sim. Eu falo de mim também. Eu tive desafio de chegar a colocar o brincar num status de importância do tipo, brincar é o trabalho da criança. Brincar pra criança é como trabalhar pra mim. Sim, faz todo sentido. Demorou. Foi Montessori que me ajudou nisso, né? Ela falou, gente, brincar é o trabalho da criança. Tanto que ela não chama de brincadeira. Ela fala, a criança tá trabalhando. Então, ela tá fazendo o que ela, o que é da fase dela, é trabalho. Não deixa de ser, né? Porque é um processo formativo cerebral ali, né? Exato. Então, é a conexão que você tá criando. O status, né? Faz todo sentido, né? Que a gente coloca o brincar. Tanto que quando uma coisa não é séria, a gente fala como, ah, brincadeira. É, tem uma conotação mesmo pejorativa. Tem, bacana essa questão. É incrível, né? É verdadeira, é. É incrível. Agora, esse conceito de fusão e função, eu acho que cabe a gente explorar um pouquinho mais. Com certeza. Porque, né, gente, vamos nós entender isso aí. Fusão, função. Duas palavrinhas tão próximas, né? Laura Gutmann que fala bastante sobre isso. Que é, fusão é quando a gente tá junto. Sendo junto. Sendo. Só sendo. Seres humanos juntos. Fusão. Função é quando a gente tá fazendo junto. E aí a gente pode tá cozinhando, levando pra um lado e outro, fazendo dever de casa, tarefa, ajudando uma coisa, ajudando outra. Função. Então, você pode passar 24 horas com a sua criança e ela no final do dia fala, tô com saudade de você. E você fala, como? Tô entregando tudo? Dó! Mas você tá entregando como um fazer humano. Não como um ser humano. Tá fazendo. Tá fazendo isso, tá fazendo aquilo, tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. E às vezes a criança quer só ficar deitado com você no sofá, embaixo de uma cabaninha de cobertor na cadeirinha, feita nas cadeiras da sala. Que é uma coisa mais, sabe? Chamego, intimista, só estar ali com você. E cuidado com as telas também, tá? Porque a gente acha que, ah, então já que nós vamos fazer nada, vamos ligar uma tela, vamos assistir um filme. Cuidado. De novo a gente se desconecta daqui e passa o foco pra lá. Às vezes é ficar juntinho mesmo, fazendo nada. Ouvindo o que ela vem, né, dizer. Às vezes é aí que a gente descobre coisas sobre a nossa criança. É ou não é? Sim. É nessa hora que eles falam, né? Tem uma, eu acho legal, eu tenho duas meninas, né? E uma vez eu tava lendo um texto, assim, de um hábito antigo, acho que era um hábito indígena, que eles falavam, assim, do que que representa você pentear e trançar o cabelo de uma filha ou de uma neta, né? E aí o desenho ele mostrava, assim, que quando você tava penteando, você tava, de uma certa forma, tirando uma carga negativa, sabe assim? Porque naquela hora que você vai mexendo na cabeça, no cabelo, vão saindo coisas, vão sendo falado coisas, e você tá num lugar ali, e é interessante, né? Tô fazendo uma associação livre aqui agora. Você tá atrás, né? Na psicanálise, o psicanalista, assim, tradicional, assim, ele não fica na frente do paciente, ele também se coloca nesse lugar atrás, que é pra você ter um lugar, assim, só de manejo mesmo, assim, né? Então, não deixa de ser um lugar... Você não se torna o foco, né? Não. A pessoa, a própria pessoa é o foco, né? A pessoa precisa mergulhar, né? Assim, porque ela, é dela que tá falando naquele momento, né? E isso me fez, me veio essa imagem, assim, sabe? Então, momentos de fusão, por exemplo, assim, né? Quando a gente vai fazer um skincare, né? Assim, quando a gente vai passar algumas coisas, por exemplo, do âmbito feminino, né? Assim, então, essas trocas, elas são valiosas. Às vezes, quando as crianças estão muito estressadas, mesmo assim, acontece alguma coisa, não sei o quê, eu adquiri essa técnica pra mim, vem cá, que eu vou pentear o seu cabelo, vamos fazer uma escova, vamos fazer não sei o quê. Tomar um chá? Tomar um chá. Elas não são tão fãs de chá ainda, mas a gente faz algumas coisas, faz todo sentido. É, eu falei o chá, porque, né? Eu falei o chá agora, então... Pode ser um suco. Não, mas faz todo sentido, assim. No sentido de... Faz alguma coisa pra tomar e conversa, igual a gente faz com as amigas, tomar um café. O que a gente faz com as mulheres, né? Que conseguem colocar isso na sua vida, né? Porque as que não conseguem, recomendo que coloquem, não é? Marca um café. O que é o café, se não fusão pura? Não, o café, ele tem uma representação... A gente para tudo o que tá fazendo na vida, pra quê? Pra olhar pra outra e ouvir ela falar. Exatamente. E depois que a gente ouviu a pessoa falar, a gente fala de nós. E a gente troca de verdade, abrindo o coração. Você vai tomar café com qualquer pessoa? Não. Ou você tem algum interesse profissional, ou você gosta... Exatamente. De ouvir e de entregar de você pra aquela pessoa. Exatamente. Então é muito lindo. E às vezes a gente não tá fazendo isso com as crianças. É. E esses pequenos rituais, né? Assim, porque os rituais são aqueles eventos que marcam as coisas e que de fato, assim, quando a gente tem um investimento afetivo ali, aquilo cria uma memória muito mais permanente do que algo que seja banal, né? Você tá falando do ritual do chá, me veio uma questão, assim, que a Karita me falou uma vez, que é bem legal, assim, de acende uma vela na hora de jantar, né? Assim, então a gente vai dar um... vai trazer ali um elemento do sagrado, assim, de ir uma coisa diferente, assim. E eu fiz isso algumas vezes com as meninas, assim. É muito legal. É muito legal. E aí quando você fala assim, vai acender a vela, assim, ah, então eu quero pôr a mesa. Ah, eu quero fazer uma coisa especial. Sim. É muito bacana isso, né? E rituais importam, né? Muito. Eu sou uma pessoa que eu vim de um lugar de que ritual era bobagem, não trouxe isso da minha família, não, não é isso. Eu fui admitindo isso quando eu fui ficando adulta, assim, sabe? Ah, isso é uma bobagem. Pelo contrário, eu acho que foi até uma reação à minha família que vinha de igreja, e igreja tem ritual. Então eu acho que, ah, é muito simbologismo, são muitos simbolismos, é muitas analogias, mas é muita, acho que foi meio que eu quis rejeitar aquilo, né, por um tempo, e então eu não queria... Pra entrar no seu campo tinha que te convencer, né? Isso. Então eu não queria nada de rituais, nada de simbólico, vamos pro prático, vamos pro, peraí, o objetivo, o concreto, né? E a parte do ritual foi e tem sido um resgate na minha vida. E hoje eu percebo o tamanho da importância de alguns rituais, de pequenos cuidados, como esse que você colocou, né? Acender uma vela pra jantar, isso cria todo um clima, traz toda uma conotação diferente pra aquele momento, né? E faz diferença. Uma coisa banal se torna especial, né? E depois, a PNL me ensinou até os nomes técnicos, né? São ancoragens, a gente ancora coisas. Existe toda uma significação na luz de velas, e a gente traz isso pra aquele momento, né? O chá foi outra coisa que me trouxe isso sem querer. Porque eu fazia o chá, e aí se eu tomasse rápido pra voltar a trabalhar, eu queimava a boca. Se eu esperasse, voltasse a trabalhar e esquecesse dele, tava frio. Então o chá pedia presença. Fica aqui, comigo, vai prestando atenção, não esquece, não me esquece. Porque se você me esquecer, vai passar pra temperatura ideal, sabe assim? Então foi assim, foram pequenos espaços de presença que o chá foi me trazendo, que agora eu tomo chá o dia inteiro, todo dia, né? Mas é interessante isso, né? Que às vezes a gente, é bem acreditado antigo, a gente vai aprender pelo amor ou pela dor, né? É a hora que queima a boca que a gente entende. Mas é legal essa metáfora do chá, né? E quando você tava contando a história, eu fui pensando, né? Assim, o tanto que isso é uma história do que é a nossa vida moderna, né? Assim, porque da mesma forma que você passou por esse momento, assim, de ter uma infância, de contrapor a infância, depois ter que fazer uma reconexão, é a história de vida, vamos dizer assim? Da geral. Quase 99,9% das pessoas que eu escuto todos os dias, né? E que bom que a gente pode fazer isso, né? Porque tem aquele momento da tese, da antítese e da síntese, né? E aí, eu fiquei pensando que também, nesse tempo moderno, o que que é bem complicado pra gente é essa coisa do automático, do fazer e da gente estar sempre ocupado, né? Assim, se tem algo que a gente precisa lutar, tentar deixar aquela fitinha vermelha no pulso pra gente se lembrar o tempo inteiro, assim, de desacelerar. E, às vezes, assim, eu vou tratar um paciente com insônia, por exemplo. Aí, eu quero que ele esteja presente nesse momento. E a gente vai trabalhar com uma coisa que chama higiene do sono. É o básico pra tratar qualquer insônia. Não é remédio, não. Então, a gente sempre começa com a questão da higiene do sono. E eu tenho uma dica que eu dou pra todo mundo, assim, né? Toma chá antes de dormir. Mas não é de qualquer jeito. Então, meia hora antes de dormir. Apaga todas as luzes. Deixa só a luz de abajur, que é a luz indireta, que é pra aparecer. Mostra pro seu corpo que o sol se pôs. Pensa na época das cavernas, assim, sabe? Sim. Vamos dar aquele... Pro seu corpo também começar a produzir melatonina. Entender que... E eu falo, e aí você vai tomar um chá. Podemos até decidir qual que vai ser o chá. Mas não é qualquer chá. Você vai botar água pra ferver. Você vai fazer que nem antigamente. Você vai ficar olhando a água ferver. Você vai ficar esperando o tempo de infusão. Porque essa era a meditação de antigamente. Sim. Quando você bota uma máquina de Nespresso, você não tem mais o ritual do fazer o café. Sim. Que também é mágico. Naquela hora que você acordava de manhã e você começava a passar o café, é a hora que você organiza o dia. É a hora que você vai pensar, putz, tal coisa que eu tenho que resolver. A gente não tem mais esse tempo. Sim. A gente tá super estimulado, né? Super estimulado o tempo inteiro. E as telas, o tempo inteiro, ocupando qualquer espaço de pensamento próprio, criativo. Eu... Desculpa. Eu percebo que quando eu diminuo o uso de telas, faço uns detox, eu escrevo mais, eu lembro de coisas que eu não tava pensando. Por quê? Volta pra dentro. Sim. Sabe? Volta pra casa. O foco, a atenção, o sentir. As telas, embora eu honro as telas e acho que é um instrumento maravilhoso se bem usado, se mal usado, elas nos desconectam da gente mesmo. Total. Do nosso sentir, de como a gente tá e que a gente precisa agora. Total. Sabe? Quem a gente é. Do que a gente gosta. E é um... Tem uma logística, assim, na própria produção do que é esse aparelho, né? Assim, de realmente prender a sua atenção. Porque, assim, ali, se a gente não tá entendendo o produto que tá sendo vendido, é porque o produto é a gente, né? Isso. Se você usa um aplicativo de graça, o produto é você. É exatamente isso. Então, assim, tem todo um desenho pra capturar a sua atenção, porque tem um interesse comercial ali, né? Sim. E muitas vezes a gente, não tendo essa clareza, a gente vai ser uma presa fácil, né? Isso. Quem nunca passou por uma situação em que se viu preso ali, né? Então, a gente tem uma dificuldade. Horas e horas, né? Entrou no celular pra responder uma mensagem no WhatsApp, ficou 45 minutos. Porque foi no WhatsApp, foi pro Instagram, foi pras notificações. Eu sou a prova viva, assim, eu deixo o celular longe de mim, assim. Que você vai dizer, ai, vê tal coisa no celular, gente, eu sei que eu vou me perder e eu vou ver tudo menos aquilo que eu queria ver. Sim. É desesperador. Sim. E a gente ter o uso protagonista das telas, né? A gente tem uma série de telas aqui no canal, que é as telas e o cérebro da criança. Mas vale pro cérebro do adulto também. Porque mostra como cada aplicativo, cada empresa que tá por trás disso, está realmente com neurocientistas, com neuropsicólogos, com psiquiatras, pensando nos mecanismos de recompensa de dopamina fácil ali, pra capturar você e te manter por ali por mais tempo. Pra daqui a pouco aparecer anúncios, que é como eles ganham a vida, mais de 90% do faturamento dessas empresas é por anúncio, né? E que tá tudo bem, desde que a gente saiba que isso tudo tá acontecendo. O sujeito que opera a máquina, não a máquina que opera o sujeito. Isso, quem tá a serviço de quem. Sim, é essa coisa que a gente tem que ter. Usando o Instagram, o YouTube, o WhatsApp, maravilhoso. Agora, se esses mecanismos estão me usando, aí é o problema. E aí te pergunto, né? Como que a criança que não tem ainda maturidade vai dar conta de ter essa gestão sozinha? Não tem. Não tem. Não tem. Né? Então, a responsabilidade... É uma responsabilidade. Que é, se parava pra pensar nessa palavra, resposta habilidade, a habilidade da resposta é do adulto. É o adulto, sabe? Então, a gente precisa ter muita clareza mesmo e colocar a criança nesse pé de consciência. Né? Ela precisa entender o que tá acontecendo. Não só a gente botar limite, botar controle. Senão, ela fica contra a gente. Sim. Ela não tá entendendo por quê? Não tá entendendo, não tá na mesma página que a gente de consciência. É uma medida autoritária. Ela vai questionar, né? E vai resistir. E daqui a pouco ela fica melhor amiga de alguém. Você fala, nossa, que amizade linda. Não, é porque na casa da fulana não tem controle parental. Pode usar as telas liberadamente. É isso, né? Exatamente. É telas. A hora que você entrega o seu celular, a hora que você vê, ela tava sentadinha no celular da amiga, né? Sim. É. Sim. Agora, me conta, voltando no caso que você trouxe da Larissa, o que mudou depois que caiu essa ficha, né? De fusão e função. O que mudou com ela? O que mudou na sua vida? Enfim. Como é que ficou depois disso? Então, é muito bacana. Mudou tudo, né? Assim, porque ela era uma criança que ela me preocupava de uma certa forma. Porque não era uma... Não sei dizer se a palavra certa é a carência. Mas, assim, ela tinha sempre uma demanda. E eu tinha a sensação de que tinha algo que nunca se esgotava, assim. Então, eu tava assim, será que tem algum problema? Será que eu preciso procurar ajuda, assim? Porque ela parece estar sempre frustrada de uma certa forma. Não o tempo inteiro, assim, mas sempre vinha alguma questão, assim. Um gapzinho. E eu falava, cara, alguma coisa não deve estar bem, não sei o quê. Não tinha passado pela minha cabeça que o que não tava bem era comigo, né? Assim, isso que é interessante, né? Como que a gente tem pontos cegos, né? Sim. Naquela hora, e aí eu falei assim, não, eu comecei a me preocupar literalmente, assim. Real, né? É uma responsabilidade minha também, né? Assim, estar presente para estes momentos, assim, né? Então, eu comecei a prestar atenção e, assim. E de ter o tempo da gente fazer... Eu tenho duas que têm personalidades bem diferentes, né? Sim. Então, tinha que achar. E engraçado, né? Assim, quando a Larissa nasceu, a Marcela era bem pequenininha. Ela tinha dois anos e pouquinho. E eu lembro que uma das estratégias, assim, para diminuir um pouco a questão do ciúme, eu falava para a Marcela, assim, agora a mamãe está cuidando, mas depois eu vou ter um tempinho com você. Então, assim, duas vezes na semana eu pegava ela mais cedo na escola, eu deixava a pequenininha na minha mãe para a gente passear e tomar um café. Olha só que interessante. A gente ia tomar um café na padaria até hoje, ela ama. E aí, quando ela precisava de alguma coisa, ela disse, mamãe, eu estou precisando de um tempinho com você. E é assim até hoje. Momento filho único. E é assim até hoje. Tem hora que ela fala assim, eu estou precisando de uma mãe, você não está entendendo. Eu preciso de um tempinho com você. Que legal. Entendi, né? E esses que são mais para fora, eles falam claramente, abertamente. Eu estou precisando de um tempinho com você. Exato. Os para fora falam. Exatamente. De uma certa maneira, são mais difíceis, porque falam. Bota a gente contra a parede. E os outros são mais difíceis, porque não falam. É. Ou quando fala, fala desse jeito, né? Assim, que de repente te desconcerta, assim. É a hora que explode, mas que é o caso, né? Ou já tentou dizer de tantas formas e a gente não conseguiu ler, né? Isso. Porque eles são da sutileza, né? E aí, então, essa sutileza era algo que me preocupava. Então, ela estava dando um recado para mim, né? Sim. E aí, quando eu comecei a prestar atenção, gente, é outra criança. Né? Assim, mas eu também sou outra mãe, porque eu também usufruo desses momentos. Claro. Né? Assim, então, ressignifica a relação, né? Que legal. É muito bonito, assim. Que legal. Eu sou muito grata a você por isso. Porque foi lindo mesmo, né? Que lindo. Foi muito bacana. Eu não sabia disso, na verdade. Então, você vê? Eu fiz uma surpresa. Eu não sabia disso. Quando a gente começou a conversar sobre o que trazer aqui, né? Você fez um resumo. Mas eu não tinha ideia do que você está me contando agora dessa forma, assim. De como isso mudou e foi impactante. Não, muito impactante. Muito bonita, assim. Fiquei feliz. Demais, demais. É, eu passo adiante aquilo que também fez esse impacto na minha vida, na verdade. Sim. Não é algo que eu descobri, né? Não é algo que eu inventei. É algo que você vivenciou também, né? Mas é algo que me impactou e que mudou. E que você fala, cara, isso faz sentido, né? E dar nomes às coisas, né? Facilita muito a gente entender e viver. Sim. Enquanto a gente... Às vezes a gente até percebe, mas ainda está num campo obscuro ali. Sem clareza. Quando você dá nome, fusão, função. Maravilhoso. E aí você vê que a vida moderna nos coloca o tempo inteiro na função. Pra gente ir pra fusão, tem que ser um desejo consciente. Exatamente. Agora eu vou pra fusão. Eu vou ficar só com ela. Eu vou para tudo. Às vezes a gente tem que separar um espaço na agenda. Não, mas é assim, agora tem que separar tudo. É o tempo que eu vou... E detalhe importante. Quando a gente não consegue isso, né? De uma maneira saudável. Quando a gente não sabe disso. E muitos de nós não sabíamos disso. Eu não sabia disso, né? Muitos mecanismos de defesa e até de dinâmica relacional vão acontecendo pra conseguir a fusão. Às vezes a doença, por exemplo. Sim. Tem criança que vai pra doença porque aí consegue a mãe em fusão. A mãe não vai trabalhar e fica em casa. Disponível só com ele, conectado, entregando. Tem criança que consegue isso, aí aparecem os mais desvios possíveis, mais variados que você possa imaginar. Por exemplo, criança que tira toda a roupa. Vai pros lugares públicos e começa a ficar pelada. Os pais enlouquecem. E é a hora que o pai olha e fala e dirige toda a energia pra criança como talvez em nenhum outro momento ele tenha feito. Sabe? Quando a criança faz cocô em lugares inapropriados. Cocô é outro negócio. Cocô é muito idólico. Fazer em locais inapropriados ou não fazer. É isso. Como quem diz, ah, então se eu não fizer... Ou não comer, né? Não comer. Não comer. O cocô é outra coisa interessante que quando tem uma estrutura muito rígida e muito controladora, a criança inconscientemente fala, isso aqui sou eu que decido. Não vou fazer. Eles querem que eu faça? Em relação ao comer também. Não vou fazer. Mas é legal, né? Você tá falando da criança, né? Mas esse é o... Muitas vezes é o que opera no adulto também. Sim, sim, sim. Então você vê assim, um sujeito constipado, geralmente é um sujeito extremamente controlador. Sim. E a gente precisa controlar quando? Quando a gente tem medo, né? A gente tá tentando lidar com o medo primordial que às vezes a gente nem sabe o que é. Sim. Então aí que entra a importância, né? Assim, quando a gente fala da responsabilidade parental. Sim. É por conta disso, né? Eu acho legal assim, porque você vê assim pela coisa da criança, acho que é por isso que deu match, sabe? Você traz a questão da criança, assim, e eu vejo que eu recolho do adulto, faz todo sentido a gente poder intervir agora. Isso. Quando... O preço, o valor que isso tem. Sim. Por quê? Porque é o tanto de coisa que a gente não vai ter de problema que a gente nem sabe. E nem queremos saber. Sabe, assim, do fundo do meu coração... Pra botar preço era bom, viu? Porque depois que a pessoa já tá no problema, ela paga caro. Sim. Mas antes de ter o problema, é uma dificuldade de vender. A promoção não é... A promoção, ela não é... A promoção de saúde, a prevenção... É muito menos... Não tá na cultura moderna. Isso, é muito menos valorizado. Não tá na cultura moderna. Porque você ainda não tá na dor. Eu lembro quando eu quis fazer um curso chamado Enxoval Emocional do Bebê. Adoro esse termo. Tudo que você ia precisar emocionalmente pra amparar o seu filho que vai nascer. Ninguém tá sentindo nenhuma dor em relação a isso. Eu tô pensando onde que ela vai pôr o menino pra dormir, que roupa que ela vai usar, o que ela vai comer. Não vende. Olha que loucura. Amiga, depende do contexto. Eu já vendi seu Enxoval Emocional na minha consulta. Não Enxoval Emocional porque eu não tinha. Mas assim, olha, você vai começar a acompanhar esta pessoa, tal coisa assim, de uma gestante. E a gente tá falando aí, você tá falando da venda um a um, né? Aí é uma coisa. Eu tô querendo falar do volume do mercado digital, né? Então assim, entende? Não tá ainda na galera. Se a gente for do um a um, a gente vem. Aí a gente consegue explicar o que a gente tá querendo dizer no detalhe, né? É lindo, né? É lindo. É lindo. Deixa eu falar uma coisa que você falou que vai até a vida adulta, muitas vezes. A questão, por exemplo, do cocô. Aliás, cocô é um dos vídeos mais assistidos desse canal. Eu imagino. O negócio do cocô. A criança que não faz cocô. E tem o outro que é do grito. Porque também o que o grito e o castigo do adulto provoca no cérebro da criança. Então, essas coisas assim que a gente acha que é um caso grave, um caso isolado, na verdade, a gente não é criativo pra ter problema, né? Não é. Muitas crianças têm problemas de cocô e muitas mães, muitos pais, muitos adultos gritam, né? Sem querer. Não querem, mas ainda gritam com as suas crianças, né? Mas esse negócio do cocô que a gente leva ainda pra vida adulta, eu acho muito interessante porque na disciplina do equilíbrio a gente fala das cinco inteligências que guiam as forças da personalidade humana. Os temperamentos, né? E uma das inteligências é a inteligência número quatro, que é a inteligência da emoção. E eu digo que um dos grandes objetivos da disciplina do equilíbrio pra adultos é atualizar a idade cronológica com a idade emocional. Maravilhoso. Porque às vezes eu tô cronologicamente com trinta e nove, não fiz quarenta ainda, vou quarentar este ano, mas emocionalmente em algum aspecto, tenho cinco. Tenho doze. Maravilhoso, porque de novo você tá colocando em palavras ali, coisa da praxis, né? Pra mim, né? É lindo. Porque na verdade, assim, quando a gente vai pegar, por exemplo, assim, vou pegar das doenças modernas, vai, um sujeito muito ansioso. Um sujeito que tá no nível de estresse absurdo, assim. O que que tá acontecendo no corpo daquela pessoa, né? Assim, ela tá ativando gatilhos de resposta de luta ou fuga muito primitivos. Lá da infância, né? Aonde ela aprendeu isso? Geralmente, assim, geralmente, assim, aquela coisa dos 99,9% às vezes, assim, em algum momento, quando a gente tá aberto pra trazer essas questões, né? Vamos trabalhar, vamos buscar. De repente, assim, já sei de onde veio. Opa. Já sei de onde veio. E aí, assim, é muito bonito quando a gente vê esse trabalho, assim, de reconexão. Eu nunca tinha pensado por esse aspecto de vamos atualizar as duas idades cronológicas, mas é isso. É isso. É lindo. É isso. Os processos de cura, os processos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, eles fazem isso, né? Eles vão buscando em cada ponto que a gente parou. E quando que a gente para? Quando a gente tem uma necessidade que não é atendida naquela época, naquele momento. Aí a gente fica ali, né? Então, por exemplo, uma criança que tá lá nos dois anos, no processo de individuação, contrariando o pai e a mãe, porque eu não sou meu pai, eu não sou minha mãe, eu sou outro indivíduo, né? Eu não quero o que você quer. Você quer que eu vá comer? Não. Você quer que eu vá trocar a camiseta? Não. Se eu entendo, eu falo, ah, olha só, entrou no processo de individuação, que maravilha. Ah, você não quer trocar a camiseta agora? Tá bom. Que hora você quer? Quantos minutos? Né? Dois. Porque ela tem dois anos, dois é ela inteira, né? É a vida dela toda. Então, pra ela é bastante. E na maioria das vezes, dois minutos não muda nada na nossa vida, né? E a gente dá dois minutos e ela fala, ah, então minha mãe entende que eu sou outro indivíduo, que eu posso ser eu. Ela tá falando pra ela, porque a gente sabe que ela é outra criança. Outro indivíduo, outra pessoa. Ela que não sabe com dois anos. Ela descobre. Então, ela valida pra ela. E aí ela, maravilha, nem preciso ficar contrariando, porque já entenderam. Tá tudo validado. Se a mãe não sabe disso, e contraria, contraria, vai almoçar sim, porque tá na hora. Vai trocar a camisa sim, porque senão nós vamos atrasar. Aí a criança vai crescendo, vai ficando os terríveis três, os terríveis quatro. Tem adulto que tá do contra até hoje, porque emocionalmente estagnou nos dois. Ainda tá tentando provar pro mundo, e principalmente pra ele mesmo, que é um outro indivíduo. Olha que triste. É verdade. E a gente vai pra vida às vezes assim, né? Amorê, temos um quadro neste podcast, que é o Troca Troca, a Hora da Vingança. A gente troca de lugar, você vira entrevistadora e eu entrevistada. E você faz perguntas, uma, duas, que você quiser fazer. Ai, meu Deus. Pra mim. Então, podemos? Podemos. Bora? Bora. A gente troca mesmo. Vem, tá bom. Eu vou fazer uma técnica com o pessoal. Inesperadas? Tá. O que você manda? Vamos lá. Eu tenho um pouco de medo de sentar do lado de cá a essa altura do campeonato, porque eu já fiz algumas gravações e já fui surpreendida, viu? Mas eu tô gostando. É. Eu gosto quando me desafia, quando me desestrutura. Nem tanto, vai. Eu vejo assim, no seu perfil, né? Assim, que você é uma pessoa muito transparente e eu te conheço pessoalmente, né, Isa? Assim, então eu posso dizer que você traz pra lá o que você é na vida real. Eu adoro isso. Não, você é muito transparente, assim. Então, eu sei que o que eu for falar, assim, não vai ser nada demais, assim, porque não tem essas travas, né? Assim, não vou estar te desnudando. Primeiro, eu vou fazer uma pergunta técnica, depois eu vou fazer o pessoal. Tá bom. Eu adoro a capacidade que você tem de jogar com as palavras, assim, sabe? Sempre que a gente tá conversando de alguma coisa, você vem ou com um slogan, ou com uma palavra, você tem esse poder de simbolizar, de dar símbolos, de dar significado pras coisas, assim, né? De dar um nome. Da onde vem isso? Uau! É interessante. Você sabe que a última semana eu fui gravar um podcast que eu fui convidada, que era do Seminário Internacional de Mães, né? E ela me convidou e falou assim, você aproveita e pensa num nome pro podcast. Então eu fui convidada e madrinha, né, do podcast. E aí era Seminário Internacional de Mães, sim. Aí eu falei, uai, pode sim. Pode sim, né? E ficou, né? Lógico, né? Matizei o legal, né? Mas assim, desde criança eu gosto das palavras, eu brinco com as palavras, eu faço rimas, eu escrevo poesia, né? E foi muito interessante porque se a gente acreditar no paradigma de outras vidas, deve ser daí. Porque não teve uma coisa assim, eu nunca fiz curso de oratória, eu nunca treinei isso objetivamente. E não tinha ninguém assim na sua árvore ancestral, assim, que de uma certa forma fosse falado, não teve algo assim que foi... Pois é, eu sei de um bisa que tocava violão e compunha, então não convivi porque quando eu nasci ele já tinha falecido, então eu sei sobre ele, né? Mas eu nunca tive, também talvez por falta de oportunidade, né? Na minha família, pessoas que escreveram livros, eu fui a primeira, pessoas que foram isso pro lado artístico, assim, não teve. Então eu não sei te explicar, mas eu acho que foi também muita falta de oportunidade, porque eu descendo de italianos praticamente de todos os lados, que foram da roça. Eles tiveram que sobreviver no plantio do café, no cultivo das terras, né? Então eu acho que também faltou oportunidade, deve ter. Eu acho que se explica, sabe? Se você for catucar, eu acho que encontra. Vai aparecer, né? E eu tive um fato muito marcante, que eu acho que valida isso tudo, que foi primeiro a minha mãe, que percebendo isso, foi me dando palco. Então ela conta que com dois anos ela me colocava na mesa que tinha na frente do púlpito da igreja pra eu cantar. Botava o playback lá e eu me apresentava. Então ela foi validando isso, né? Das palavras, da fala, da música, da arte. E posteriormente, eu me mudei de escola, fiquei muito tempo numa escola muito rígida. E me mudei de escola. No primeiro ano eu tinha 14 anos. No primeiro ano que eu tava nessa escola nova, eu fiz uma redação toda rimada, eu tenho ela guardada e tal, muito legal, foi muito marcante mesmo. E uma professora leu e falou assim, entregou depois as notas e tal, e falou, Isa, fica no intervalo que eu quero falar com você. E eu gelei, deu dor de barriga, porque na escola antiga era alguma, né, algum fumo que eu ia levar, né? Embora perfeitinha, né? Era raro levar fumo, né? A espontaneidade não era permitida na nossa infância, né? Era uma coisa muito massacrada, né? Era bem rígido. E eu igreja ainda, colégio católico e tal. Então, quando eu tava nesse outro, que era mais livre, eu fiquei com medo. Aí ela, todo mundo saiu pro intervalo, ela veio e falou, você escreve muito bem. Eu posso publicar sua redação no jornal da escola? Aquilo foi uma coisa, porque assim, eu já sabia que eu escrevia bem. Mas quando ela trouxe isso de fora, na figura de autoridade, de professora, ela me marcou de uma maneira que depois, agora, dois, três anos atrás, eu dei uma palestra na minha cidade de Natal, que é Maringá, no Paraná. Ai, que lindo. E tinha uma galera que conhecia essa professora. Eu falei, gente, manda, deixa eu mandar um áudio, deixa eu agradecer ela aqui de púlpito. Manda pra ela, filma isso e tal. E na mesma palestra, no final, ela me retornou um áudio falando da emoção dela de ouvir aquilo e de tudo, porque ela teve um impacto na minha vida. E ela não fazia ideia. Ela nem sabia. É. Isso é muito bonito, né? Ela chamou Solange, professora de português, né? E foi muito legal. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que veio, eu acho que tem algo aqui que é divino, que é ancestral, que é... E que eu sou muito grata. Eu honro ter recebido isso, porque eu acho que não é só meu. E acho que eu tive essas validações pelo caminho, sabe? Primeiro a minha mãe. Meu pai é muito espontâneo e muito expansivo também, então eu tenho certeza que isso tem muito dele, né? E depois teve essa professora e as pessoas mesmo. Então, assim, eu ia compartilhando. A hora que começou a ter Orkut, Facebook, Instagram, eu fiquei doida. Eu falei, então eu posso colocar pra todo mundo ver as coisas que eu escrevo? E, cara, começou a dar um super ibope. O primeiro livro, o Azulzinho, Criança Sem Limites, veio disso. Eu comecei a compartilhar casos na internet e as pessoas falaram, cara, porque você não reúne tudo. Virou um blog, sim. E coloca num livro, porque isso aqui faz sentido. Faz sentido pra um monte de gente. Mudou minha vida. Então, eu acho que as palavras, né? Os trocadilhos, as brincadeiras com as palavras sempre foram uma coisa, assim, que eu sempre amei, sempre adorei. E começou a fazer sentido pras pessoas também. Sabe aquele negócio do ikigai, ikikai? Do japonês, que eles falam, assim, que aquilo que você ama fazer, aquilo que faz sentido pro outro também receber, aquilo que o mercado valoriza, aquilo que... Então, esse é o propósito? Então, é pra isso que você existe? É pra isso que você nasceu? É exatamente isso, né? No meu caso, essa relação com as palavras tá aí. Eu adoro. Quando eu jogo pro mundo, mundo adora. Quando eu jogo pro mercado, o mercado paga. Então, assim... Nasci pra isso, sabe assim? Eu acho lindo, assim, porque é um canal, né? Assim, porque a gente colocar nome nas coisas, né? É um processo de trazer pra realidade aquilo que tá só no mundo do simbólico, né? Assim, então, é pela palavra que a gente faz isso, né? Então, é muito bonito, assim, esse trabalho. Adoro. 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 Que lindo. Eu ia fazer mais uma pergunta, mas acho que eu não vou fazer mais, porque ficou bonita essa. Ah, não. Faz aí. Depois a gente vê o melhor sobrado que faltar. É. Só vou fazer um comentário, assim, que interessante, né? Assim, como que tem... Comenta valendo. Tá. Como que tem valor... Se ficar ruim, a gente corta. Como que tem valor as coisas que a gente fala pras crianças, pro bem e pro mal, né? A gente tava conversando um pouco antes de começar, sobre aquelas frases que às vezes são faladas e que a gente lembra e que às vezes marca as escolhas de uma vida, né? Assim. Sim. E como que às vezes uma validação também transforma, né? Assim, porque, ok, você ser a estrela da sua casa, da sua mãe, é muito valioso. É maravilhoso você se sentir amparada. Mas quando tem um elemento externo que vai lá e fala, é isso mesmo? Sim. É isso mesmo, ó. E às vezes a gente acha que não precisa, né? Ela já sabe. Não. Pra que eu não vou falar, né? Não, e é muito importante. É muito importante, assim, né? Principalmente pra quem trabalha, né? Assim, na área da educação e esse tipo de coisa. Gente, é... A gente nunca tem uma dimensão do que aquilo que a gente fala vai causar numa criança. Outro. Né? Pra bem e pra mal. Então, falo isso com propriedade, né? Assim, porque quantas vezes, assim, a... Vejo pessoas que falam algo querendo acertar, são mal entendidas, assim, o que... Entre o que a gente fala e o que o outro escuta, tem um abismo, né? Sim. E muitas vezes, assim... A gente fala uma coisa pra criança querendo dizer algo e depois de um tempo ela vem e fala, tipo assim, mas você falou tal coisa... Mas não foi com esse intuito. Ei, peraí, né? Não foi isso que eu quis dizer, né? Não foi com esse intuito, assim. Mas o que ela recebeu e aquilo pode ter um impacto nela, né? Isso. E aí, a minha paixão com a PNL. Porque a PNL me deixou muito claro que comunicação não é o que eu quero dizer. Comunicação é o que o outro entende. Sim. Então, se eu quis dizer alguma coisa... Mas a criança entendeu que ela não é bem-vinda, que ela não é amada, é isso que vale. É a isso que ela vai responder. É isso que vai delinear a vida dela. Então, eu preciso estar muito segura do que ela está entendendo. Qual que é a perspectiva dela. Que confusão ela pode ter feito pra ter esse comportamento. Você entende? E aí, eu criei, já que você gosta das palavras, pra explicar isso, o uso de dois ditados populares. Que, da criança pra mim, o que vale é a intenção. Eu vou entender o que ela está querendo dizer, mesmo que seja de uma maneira equivocada. Mas, de mim pra criança, de boa intenção, o inferno está cheio. Eu tenho que acertar. Cara, isso é muito legal. Você estava falando, eu estava pensando num negócio interessante aqui, né? Assim, que dá as responsabilidades mesmo, assim, de nós enquanto adultos, né? Assim, perante as crianças, né? Porque isso, assim, muitas vezes o adulto, ele se autoriza, tipo assim, Ai, porque foi uma boa intenção, foi uma boa intenção. E, tipo assim, ele se apropria de uma questão infantil. Porque, realmente, assim, a criança tem justificativa pra falar as coisas sem ter muito fundamento. O adulto não tem. Tá na vez dela de ser imatura. E aí, quando ele se dá esse direito, assim, ele está sendo agressivo. Ele está sendo infantil. Infantil, mas... Imaturo, e violento, agressivo. Mas acima de uma pessoa que não está, né? Que está num estado de vulnerabilidade ali, né? É isso. Por isso que eu falo que a culpa materna tem função. Sabe? A gente fica, ai, não, gente. Se a gente se culpar, a gente, ai, tem que se esquecer da culpa. Nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente tem que se livrar disso. A culpa não serve pra nada. Escutem esses dias. Tá. A natureza manteve na gente as emoções que têm função, que servem pra alguma coisa, que fizeram bem pra manter a espécie. E a culpa manteve. A culpa foi mantida pela natureza, com a evolução toda que a gente teve. Então, tem função. A preocupação com a prole também, né, gente? Tem função. Sentiu culpa? Para e olha pra isso. E ai, tem duas culpas. Aquela que vem da cobrança dos outros, essa sim, eu posso rejeitar. E provavelmente a pessoa que falou, a culpa não serve pra nada, tava falando dessa. Do externo. Mas essa que vem da minha bússola interna, que me sinaliza que sim, eu devia estar mais com meu filho, sim, eu devia ter mais momentos de fusão, sim, pegou mal aquilo que eu falei, olha como ele tá, sim. Peraí, essa eu preciso olhar. Com olhos de ver. É o desejo de reparação, né? Então, se a gente pudesse pensar assim, vamos separar entre as boas intenções, entre o que é positivo e o que é ruim. Se você tem um desejo de reparação, você tá movido pelo amor. Sim. E pela vontade do crescimento, seu e do outro. Porque quando faz esse desenho que você falou aí, né? Ai, qual que é a culpa que eu tenho que tirar? Uma coisa é a culpa que te foi embutida quando você era criança. Isso. Daquela coisa que vai, das falas que são feitas pra você. De agradar, atender a expectativa da mãe, do pai, da sociedade. E se coloca em segundo plano pra atender o outro porque, ai, sei lá, porque o pai tá olhando, assim. Eu lembro muito disso da minha mãe, assim, da preocupação dela. O que que os outros vão falar? O que que os outros vão falar? E o quanto que isso, de uma certa forma, teve um impacto em mim também. Sim. Né, assim, da minha dificuldade, inclusive, de me comunicar numa rede social. Porque eu falei assim, meu Deus, será que as pessoas vão entender o que as pessoas vão falar? Olha isso. Era uma grande preocupação que era uma trava, né? Sim. Então, assim, quando a gente tá falando da questão das culpas, a gente também tá falando da questão do autoconhecimento. A gente tá falando de um processo evolutivo, né? Então, a gente, quando você faz essa distinção, você cura os dois lados. Você cura uma mãe e você cura uma criança. A gente para de reproduzir de uma forma automática as nossas dores. Sim. Né? E acaba em mim, né? Esses ciclos. Então, eu, quando você falou o negócio do Ikigai lá, né? Assim, a coisa do propósito, quando você faz sentido, assim. O que me veio foi o seguinte, assim. Quando você faz a coisa com amor, é um amor e é um desejo de trazer aquilo que te preenche pro mundo. A pessoa que tá escutando, ela não tá escutando o que você tá falando. Ela tá sentindo aquilo. Sim. E ela é, de fato, transformada. Então, as transformações, elas não, não necessariamente elas passam pelas palavras. Às vezes passam. Sim. Às vezes a palavra ancora, né? Então, você fez algo que, você me falou um dia uma coisa que fez muito sentido pra você. E a sensação de acolhimento, de reconhecimento, olha o que eu fiz, foi o que, de uma certa forma, me transformou. Sim. Mas pra eu colocar na prática, eu me ancorei em duas palavras, assim. Mas você percebe que, assim, a transformação, ela vai por uma outra via. Tem outras possibilidades, né? É porque a gente tinha uma conexão, é porque, de uma certa forma, eu me identifiquei com você. E o jeito de ser do outro nos atinge, né? É bonito ver você sendo você também. Sim. Né? É lindo. Eu vejo você sendo você e isso mexe comigo, né? E isso é uma delícia. Isso também inspira. Isso também fala, cara, eu posso ser isso aqui também, nesse aspecto aqui, ó. Ela tem essa facilidade e tal. E aí, a grande diferença da inspiração, admiração e da inveja. Não é? E também, pra que serve a inveja? Porque também é uma emoção que foi mantida. Eu tive que me questionar. Eu senti inveja em algum momento da vida. Todo mundo sente. Quem nunca? Todos os sentimentos. Os seres humanos sentem todos os sentimentos. E teve uma fase da minha vida que eu me peguei sentindo inveja de algumas pessoas no Instagram. Aham. E aí, eu parei e olhei pra isso. Primeiro, eu parei de seguir as pessoas, porque eu falei assim, não quero sentir inveja. Tá ruim. Por que que eu vou ficar consumindo uma sensação que me causa mal? Certo, mas pra além disso, por que me causou inveja? Daí, quando eu fui me dar conta e colocar mesmo na consciência, deixa eu entender o que que tá rolando aqui. Eu percebi que a maioria das pessoas que eu sentia inveja eram as pessoas que estavam viajando pra países que eu queria conhecer. A turismóloga. E eu querendo viajar e viajando muito menos do que gostaria. Eu falei, entendi. Entendi. Isso tá aqui. Uma parte da sua alma que não tava sendo atendida. Isso está aqui me pedindo, olha pra isso. Sim. Ok? Você quer parar de invejar os outros? Que bom. É bom parar mesmo. Mas atenda. Não para apenas de seguir. Ah, vou parar de ver porque tá me incomodando. Não. Atenda o que tá te incomodando. Desde que eu entendi isso, eu fui fazer turnê na Europa dois anos seguidos. Entende que lindo? É lindo. Até a inveja tem função. Não, gente. Tudo usa. Porque tudo é lição, né? Assim, mas aí a gente tá falando pra dois públicos diferentes, assim, sabe? Porque eu acho assim, quando a gente pega e fala assim, ó, eu vou parar de consumir esse conteúdo porque ele me faz mal, eu posso te dizer, assim, que já é um grande avanço pra um grande número de pessoas, assim, pra uma porcentagem muito importante, assim, de saber que você tá no controle daquilo que você consome em relação a tudo. Ao que você come, ao que você bebe, ao que você consome de informação. E hoje em dia as pessoas não têm consciência, não têm consciência de que elas podem escolher o que elas vão consumir. Elas consomem porque elas acham, sabe assim, vai tu a desculpa ela abaixo. Vai indo também, né? Vai indo no feed, vai rolando e vai indo, né? E não só no feed, né? Assim, então, de tanto paciente assim, ó, ai, porque eu tô passando mal. Chega assim, ai, porque eu tô me sentindo muito mal, eu acho que eu tô deprimida, porque quando eu assisto um negócio no jornal, eu choro como se fosse comigo. A primeira pergunta que me vem é, por que que você tá assistindo esse jornal? Por que que você está consumindo uma tragédia? É crônico, né? Por que que você consome uma tragédia? É, isso. Assim, o que que você tá pondo pra dentro de você? Porque, assim, o que a gente consome de informação, a gente tá colocando pra dentro do corpo da gente. É alimento. E o nosso corpo vai entender como alimento, assim, como que você come o que você bebe. Ele entende da mesma forma, né? Então, assim, primeiro de tudo, então tem um público que precisa saber que você tá no domínio do que você vai consumir e que você pode escolher a informação que você vai consumir. Isso daí faz parte, tipo assim, ah, então eu vou deixar no meu feed aquilo que me acrescenta. O que não me acrescenta, eu vou tirar. Maravilhoso. Agora, vamos dar um passo além, né? Aí é um público que já começa, de uma certa forma, a entender. E fazer o que tá faltando. Agora, deixa eu contar uma coisa sobre isso. Não tinha dinheiro, tá? Porque tem um detalhe que alguém pode estar assistindo e pensando assim, Ah, mas isso é fácil pra ela que tem dinheiro, foi duas vezes pra Europa. Imagina. Não. Na verdade, na época, eu não tinha dinheiro pra isso. Tava envolvida com outros B.O.s e dívidas assumidas. Sim. Uma série de questões. E não tinha o aval do marido. Porque também pra fazer um gasto desse, o outro precisa concordar. Sim. Então, eu tive que encontrar o jeito de realizar isso, sabe? Que foi virar isso, de alguma maneira, a parte do meu trabalho. Pedir pouso na casa de aluno e seguidor. Tem um monte de gente aí que me hospedou. Inclusive, uma pessoa que já veio aqui gravar o podcast comigo, que foi a Kátia. Ela também fez parte um pouco desse processo. E pedir pouso num monte de lugar. A Kátia, especificamente, não foi na Europa. Embora ela seja portuguesa, ela me recebeu em Noronha. Que foi outro negócio incrível que aconteceu também. Mas foi usando possibilidades ali, caçando. Quem acompanhou de perto, sabe? Eu, pessoalmente, liguei pras pessoas e falei, cara, eu quero. É da minha alma. Não é sobre dinheiro. Não é nem sobre ter, nem sobre ganhar. É sobre atender a minha alma. Ao chamado da sua alma. Sabe? É parte de quem eu sou. Exato. Então, foi muito interessante, assim, sabe? Olhar pra isso. Realmente, eu acho que você tem razão, né? É um outro passo ainda, né? É um passo além. Não, e da gente sair de um lugar, né? Assim, de... De vítima das coisas. E entender que tudo que vem pra gente, tudo que vem pra gente é uma lição. E tudo que vem pra gente, seja bom ou seja ruim, traz uma ferramenta. E traz uma lição. A gente consegue pegar tudo. E trazer pra nossa biografia de um jeito muito bacana. Sim. Você vai fazer mais alguma pergunta ou eu já posso sair desse lugar? Pode sair desse lugar. Pode sair desse lugar. Tô te constrangendo aí. É. Eita. Gente, falamos de ser humano, de fazer humano. Falamos de fusão e de função. E eu já escrevi uma vez sobre isso. Posso ler? Por favor. Olha isso. Ai, ai. Vamos lá, hein? E nessa busca de deixar de me comportar como um fazer humano, pra voltar a ser humano, percebo as dificuldades. Fazer é rápido. Ser é lento. Fazer é excitante. Ser é profunda calma. Fazer é mensurável. Ser é sem medidas. No mundo em que as coisas têm valor pela sua utilidade, fazer quase sempre é útil. E ser nem sempre é. Se ser é inútil, então pra que ser? Ser dá sentido ao fazer. Fazer sem ser leva a adoecer, mesmo que te faça enriquecer. Entende? É o ser que embasa e fortalece o fazer. Quando o fazer é uma entrega ao mundo, a partir do nosso ser, então a plenitude, a felicidade, a paz e o amor são abundantes na nossa jornada. Permita-se apenas ser em alguns dias. Sem se culpar ou punir por não fazer algo útil. E sem fugir de si mesmo pras telas. Permita-se apenas ser. Pode ser que coisas importantes estejam acontecendo internamente. É preciso dar tempo e espaço pras coisas do ser. Seja. Oportunize que os outros sejam também. Que coisa linda. Oh! Muito profundo, né? Não é? É muito profundo, assim. Essa é a hora que eu passo por um monte de coisa e chego nessas conclusões, daí eu rasgo a alma e o negócio sai assim, sabe? Canaliza, né? Em forma de palavras, aquilo tudo que eu vivi, tô vivendo, sabe? Vou processando e vai e se transforma nessas coisas aí. Não, e você é como se fosse um funil nesse sentido, né? E assim, porque quando você traz essa conversa, tanto de gente que te acessa e que traz coisas e conteúdos, assim, tudo vai entrando, né? Então, é a hora de você... Então, por isso que é bonito a questão do propósito, né? Porque, de fato, você também traz isso para os outros, porque muitos dos elementos foram trazidos para você, né? É bonito. E dá voz para muita gente também, né? Sim, muito, muito. Porque muita gente fala assim, nossa, isso poderia ter sido escrito por mim. Tipo, eu sinto isso, mas eu não conseguiria colocar em palavras. Porque, de certa forma, ela também foi material para aquilo, né? Sim. E ela é... Último comentário que eu vou fazer, prometo. Eu tô adorando. Eu não sei porque você tá compresso. Não, mas é que é legal, o negócio que aparece muito aí, é a coisa do útil, né? Da utilidade, né? Como a gente tá o tempo inteiro colado nessa questão de que tudo que a gente faz tem que ter uma utilidade e tem que ter, sabe assim, todos os nossos atos, eles têm que ter um porquê ali depois. E a gente, quando a gente entra nisso, a gente entra muito na perspectiva do outro. O quanto eu sirvo ao outro. Quando, na verdade, pensa assim, ó, a sua vida, a vida da Isa Minatel, que nasceu nesse dia, nessa hora, não sei o que assim. Quem é o protagonista da sua vida? É você. Então, assim, não existe uma jornada mais importante pra você que não seja pra dentro de você. Sim. Todo o resto é cenário. É isso. E como que a gente tá preso no cenário e a gente não tá fazendo exatamente a jornada que a gente veio aqui pra fazer. Sim. Que é de conectar com a alma. É isso. Que é pegar pra você, vou dar um jeito pra escutar o que tá me falando assim, então eu tenho que pedir. Pera aí, né? Pouso na casa de uma pessoa que eu conheço muito pouco. É isso. Na verdade, eu não conhecia nada. As pessoas que eu fui, foi tão surreal. Cada encontro deve ter trazido algo muito mágico, né? Incrível. De casas que eu tinha uma suíte para mim, a casas que a gente dividia um estúdio, eu tinha que quase subir na cama do casal pra ir ao banheiro. E super divertido, e a gente se ajudou, e se curou, e se divertiu, e foi incrível. É muito legal, né? A gente deu risada com essa história, porque assim, eu falei que eu sou a pessoa que não faz isso, meu marido é o que faz igual você, né? Meu marido não faria jamais. Aonde vai, ele se sente em casa. Eu tô de boa, eu sou tranquila. Mas isso é muito legal, assim, né? E é legal, assim, que quando a gente tá alinhado com a questão do propósito, assim, ou quando a gente tá alinhado com uma verdade interna, que é da nossa essência, as coisas acontecem. É como assim, você vai andando, o próximo passo, assim, a próxima pedra que você vai pisar, ela vai sendo colocada no seu caminho. Sim, sim. Né, assim, então, é uma experiência maravilhosa. Tem muito de fé também, né? Tem muito de fé. Tem muito de fé. Eu lembro que quando eu comprei a passagem, eu comprei com intervalo de 21 dias, eu não sabia onde eu ia ficar, eu não sabia como eu ia me movimentar lá, dentro, onde eu queria fazer. E eu comprei a passagem com 21 dias, e eu, agora eu preciso preencher isso aqui, gente. E tudo aconteceu. Tudo aconteceu, foi aparecendo. Foi incrível. Você fala, ah, eu preciso de tal coisa. O que foi, o que aconteceu quando eu pensei em montar a clínica? Sabe, gente, seria muito legal que tivesse alguém que trabalhasse, por exemplo, com a saúde da mulher. De repente, de repente, ah, então, liguei pra uma amiga, a Renata ligou pra uma amiga, depois, ah, não conheço, mas acho que uma amiga vai gostar. Ah, eu trouxe de falar, ah, eu queria tanto uma psiquiatra infantil que tivesse esse olhar. Do nada, mas chega uma pessoa que mudou pra Campinas. Então, foi, e sempre as pessoas que foram exatamente, é assim, ó, é o que eu pedi pra Deus. E sabe uma coisa interessante? Oscila. Tem hora que a gente tá nessa conexão toda, né? E a lei da atração se aplica e se faz. E tem momentos que a gente perde um pouco. Porque, assim como o equilíbrio é instável, a gente oscila, né? E é importante a gente olhar, quando a gente está conseguindo tudo, em que estado a gente tá, o que a gente tá conseguindo, né, fazer com a gente, com o nosso mindset, com a nossa energia, com tudo isso que tá colocando a gente nesse estado. E olhar também, quando as coisas não estiverem andando bem, o que eu tô fazendo, o que mudou, como é que eu tô. Não no sentido de rejeitar aquele momento. Não, aceita, aprende, porque tem lições, né? Sempre. Em tudo. Mas é muito interessante, né? É lindo. É, quando, quando, é, 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 sempre é o equilíbrio, né? Assim, porque quando você entra demais nessa coisa do, da jornada pra dentro, você pode fazer, pesar a mão ali e virar uma coisa egoísta, né? Assim, tudo tem que me servir, não é disso que se trata, né? A, 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 essa é a pegadinha da vida, né? Assim, é um tanto pra dentro, um tanto pra fora, um tanto, a gente tá sempre nessa conexão, porque... É só pra dentro também, você perde o contato com o outro. Não, porque é na conexão com o outro que a gente vai pegar as questões, assim, até os, os nomes das coisas do que tem lá dentro, né? Assim, é na conexão, a gente, ninguém, ninguém cresce sozinho, se dá conta de fazer sozinho, tudo é material, né? Assim, é na conexão com o outro que a gente vai aprender, que a gente vai se preencher, né? E também é o momento que a gente vai tirar aquilo tudo de bom de dentro e trazer e colocar a serviço de uma sociedade, de uma contribuição com o mundo, né? De uma forma tão bonita, né? Que lindo, eu adorei essa conversa, muito bom. Querida, a gente tem, neste podcast, a entrega do troféu Estrela Guia. Essa luminária aqui é um troféu Estrela Guia. É mesmo? E de acordo com esse caso que você nos trouxe, você pode entregar esse troféu pra você mesma, pra alguém que não tá aqui, você pode entregar pra quem você quiser, né? Nesse caso que você trouxe da Larissa, seu, fusão, função. Pra quem vai o troféu Estrela Guia? Amiga, eu vou dar o troféu pra você. Sério? Sim! Você é luz, amiga, eu já falei isso pra você outras vezes. Querida, eu daria pra você, né? Porque também essa luz aqui ilumina outras pessoas que não faz mudança, então a pessoa que fez a mudança mesmo foi você, né? É sempre uma troca, assim. Mas eu tenho muita gratidão pela sua amizade, por ter te conhecido. Querida. É pra você. Que bom, obrigada. Obrigada. Muito bom, muito lindo. Tem palavras finais? Quer deixar brilhar aí alguma coisa pra galera? Sua despedida? Ah, eu não sei, assim. Eu acho que tudo isso que a gente conversou, assim, se ajudar as pessoas a trazerem uma reflexão, assim, daquela coisa, mesmo assim, pra mim isso é muito valioso, assim, né? De a gente entender a nossa responsabilidade com a gente e com o mundo, né? Assim, então, porque quando a gente assume esse lugar, a gente começa a ver tudo numa outra perspectiva. Eu acho que isso é muito bacana, assim. Mas não é uma responsabilidade chata. Não é responsabilidade chata. É aquela coisa do pertencimento, né? Assim, quem sou eu comigo, quem sou eu com o mundo, né? Pertencer a si mesmo, né? Isso. Uau. Obrigada, querida. Eu que agradeço. Eu também amei. Eu também amei. Gente, querida, eu espero que você tenha curtido, gostado, amado. Se divertido tanto quanto eu. Eu adorei essa conversa. Se você também gostou, faz a gente saber com o seu like, seu comentário. E se você lembrou de alguém enquanto a gente batia esse papo, provavelmente alguma pessoa passou aí na sua cabeça, né? Então, manda também esse episódio pra essa pessoa com muito carinho e ilumina a vida de outra mãe, de outra estrela guia na sua vida. E é isso. Se você também quer ver alguém aqui nesse lugar de entrevistada, coloca sugestões aqui nos comentários. E a gente faz chegar esse conteúdo pra um monte de gente. A disciplina do equilíbrio pode também fazer parte da sua vida de uma maneira mais direta e você se transformar numa mãe estrela guia. Procure saber. A gente tem uma jornada linda de cursos e conteúdos aqui pra você. E você pode levar isso também pra escola do seu filho. Já dá uma olhadinha lá se eles conhecem, se eles sabem. Pede pra falar com a gente, porque tem capacitação de professores, tem coisas lindas pra você do lado de cá. Sobre disciplina do equilíbrio, sobre as cinco inteligências pra guiar as forças da personalidade humana. Um beijo grande, gratidão sem limites e até a próxima.